No passado, um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte, né? Hoje, felizmente, isso mudou. Quase todos os tipos da doença têm grandes chances de cura, principalmente se diagnosticado cedo. Esta é uma cena que emociona qualquer mãe. E no caso de Larissa, o gesto tem um significado ainda maior. Com 28 anos, durante alguns exames de rotina no ginecologista que nós fazemos anualmente, eu acabei descobrindo um câncer de mama. Foi um susto grande, nenhum caso na família, muito jovem. E após tratamento, depois de dois anos que eu tive alta dos meus médicos, eu consegui engravidar e hoje meu presente está aqui. Larissa retirou as duas mamas, fez quimioterapia e enfrentou os efeitos colaterais, como o mal-estar e a perda de cabelo. Apesar da dificuldade durante o tratamento contra o câncer, ela se manteve forte, sem perder a esperança. Sempre muita fé que ia dar tudo certo, muita união de família, amigos, todo mundo junto para vencer essa doença, junto comigo e com o meu marido. O número de casos de câncer vem crescendo a cada dia no Brasil e no mundo. Os fatores que explicam isso são biológicos, o próprio envelhecimento da população e também a rotina estressante. Mas a boa notícia é que os tratamentos estão evoluindo no mesmo ritmo e a chance de cura é cada vez maior. Primeiro que os pacientes estão tendo mais acesso ao médico. Depois dos exames de diagnóstico, até mesmo o tratamento com quimioterapia, cirurgia e radioterapia evoluíram bastante. Além da gente conseguir resultados melhores, o tratamento está sendo cada vez menos traumático para os doentes. Nos anos 70, nem a metade das pacientes conseguia se curar de um câncer de mama. Hoje, se descoberto bem no comecinho, 95% delas vencem a doença. Já o câncer de intestino, que é um dos tipos que mais crescem no mundo, registrava cura de apenas 55% dos pacientes até a década passada. Hoje, o índice de sucesso do tratamento chega a 96%. Há 30 anos, só 45% dos pacientes se curavam de um câncer de próstata. Atualmente, o número chega a também 96%. O médico alerta. O diagnóstico precoce continua sendo fundamental para o caminho até a cura. É fundamental a gente tentar sempre buscar um diagnóstico o mais precoce possível, porque aí as chances de cura são realmente maiores. O tratamento não é fácil, mas é a única maneira de retomar a qualidade de vida e cessar dias e noites de sofrimento, como os que Ana Laura teve que passar aos 10 anos de idade. O tumor na coluna cervical dela foi tão agressivo que chegou a esmagar em oito partes os ossos de uma vértebra bem pertinho do pescoço. A gente ouvia falar no caso dessa doença, mas não imaginava o quanto seria difícil tanto o tratamento como a gravidade da situação, da forma que chegou. É muito angustiante. O tratamento acabou, o diagnóstico é de cura, graças a Deus, mas a gente faz um acompanhamento em barretos, a gente vai uma vez a cada quatro meses. Devido à radioterapia, deu uma deformidade. Uma rotina de superação que muitas vezes não termina com o diagnóstico de cura. Ana Laura ficou com sequelas e hoje espera na fila do SUS por uma cirurgia reparadora. Mas sentir de perto a presença da família e dos amigos deixa a caminhada pela cura mais leve. E se o medo aparecer, é a fé quem traz a coragem para prosseguir. Eu fui aprendendo que isso pode acontecer com todo mundo, que a gente já nasce com as células, umas desenvolvem, outras não. E eu aprendi a aceitar isso e aprendi que eu sou um milagre aqui na Terra, que eu vim para salvar várias pessoas que pensam em se matar, que pensam em desistir da vida.